Música E é direto de mais um dos ambientes maravilhosos aqui da Bartz Que nós gravamos hoje com o diretor da Bartz, o Fabrício Fabrício, o que é essa cozinha, Fabrício? Essa cozinha aqui, ela é fantástica, né? Tudo bom, Carmen? Como é que está? Tudo, tudo, aí vem de férias Voltando de férias, né? Praia tudo de bom, né? E lavou aqui sozinha, né, Fabrício? Praia tudo de bom, a gente precisa Precisa, né? E agora, pra curtir esse carnaval no melhor clima É com uma cozinha Bartz nova na sua casa Olhem o que é essa cozinha E quando a gente pensa em cozinha, tu jamais pensa nessa cor E ela ficou maravilhosa Que é um azul, quase um azul bique, né? É, um azul royal, que a gente chama essa cor, o azul bique Porque ela é um azul bem vivo, né? E fechou muito bem com essa cozinha Com a pedra aqui Que parece um cimento Ela é um Celestone Stark, a gente chama Porque ela tem esses brilhos, né? E aqui o revestimento de vocês E o revestimento que está super na moda É que ele remete a um cimento nateado Que é um padrão Mood da Duratex Que é lindo, né? Tá incrível, tá incrível essa cozinha Essa cozinha é sensacional A gente está fazendo já bastante projetos Com essa ideia dela Porque ela cozinha num tamanho bem compacto Ideal para apartamentos nos tamanhos de hoje Então ela está com esse ambiente junto Aqui integrado, aqui já do balcão de apoio E esse tipo de cozinha também fica lindo Até para quem mora numa cobertura Para fazer a parte de cima É, é, isso Porque ela tem um visual todo já moderno Visual já assim industrial Que a gente chama, né? Não, eu adorei Então ficou muito legal Eu adorei ela E você sabia que você pode ter esta cozinha Na sua casa E que agora a barra sonou possível Para todo mundo, não é? Para todo mundo Ela está em condições imperdíveis Faz o seu projeto aqui A gente pode fazê-la até 24 vezes Com pagamento para 60 dias Ou seja, já vai estar montado na sua casa Já vai estar curtindo ela Que aí vai começar a pensar em pagar É, e não só essa cozinha Como todos os outros ambientes Que são super inspiradores aqui na Bartes Porque quando a gente pensa no móvel planejado Não é, Fabrício? A gente sempre pensa naquela coisa muito fria E a Bartes se preocupa em trazer Um produto super diferenciado Que fica legal que traga Que consiga transmitir É, dá uma pra casa Porque a casa é o nosso lugar Com certeza Então cada cliente, cada família Tem a sua história E nós temos que sempre pegar isso Tem que ter um pouco de memória Pescar isso do que o cliente quer fazer E passar isso para dentro da casa dele Claro Porque ele que vai estar no dia a dia curtindo E ele tem que amar, né? Estar dentro da sua casa É, e eu quero aproveitar aqui Até para te dar os parabéns Assim, ó Pelos teus projetistas Pelos trabalhos de vocês A Bartes está fazendo o projeto Do apartamento da minha filha E a gente está tão encantado Tão encantado Com o trabalho de vocês Que por isso que a gente gosta Assim, de poder divulgar também Produtos que a gente conhece Que a gente usa E que a gente pode avalizar Sim, sim Não é? E assim, ó E nós estamos muito felizes com isso Desse feedback, né? E hoje o nosso principal cliente muito É a da indicação Com certeza Ou seja, de quem comprou Já teve a experiência com a gente Desde do projeto até a entrega Montagem, pós-venda E depois indica para um familiar Ser um amigo E como o nosso programa Ele é um grande boca a boca A gente gosta de dar esse depoimento E de dizer que a partir, assim, ó Desde que a gente entrou aqui Nós somos Bartes E terminou com a minha filha Quero Bartes também em casa Com certeza Mas não tem nem dúvida, né? Vamos lá Vamos realizar esse sonho É isso aí Você pode realizar o seu também Nos 24 pagamentos Com a primeira entrada Só a partir de 60 Depois de 60 dias E são cinco anos de garantia Direto da fábrica Afinal, a gente fala de Bartes, não é? São 22 anos de mercado Quantos anos de mercado De imóveis Neste ano estamos completando essa data E com essa loja linda aqui em Porto Alegre Fácil estacionamento Muito fácil de chegar Cantinho, 10-10 Aqui no centro do Moinhos No coração Do Moinhos de Vento Com estacionamento Uma loja maravilhosa Aqui a gente entra Já ganha muitas inspirações Mas a equipe aqui é super comprometida Muito competente E criativa, né? É isso aí Semana que vem tem mais